Oi gente, boa tarde, hoje a gente tem o final de Unpacking, e eu tô pensando ainda se eu vou jogar Fortnite, e tem Star de Ovalho também, a continuação do save que eu comecei aqui com vocês, tá bom? Então deixa eu só abrir aqui minha segunda tela, vulgo meu celular, pra eu poder acompanhar os comentários, um dia a gente vai ter uma segunda tela, um dia, uma segunda tela de verdade, vamos lá, vamos lá. Pronto. Vamos lá. Esse aqui. A gente já fez, vamos recapitular, né? O jogo começa em 97, que é o primeiro, ela tá, a personagem principal, né, tá na casa dos pais, pai, mãe, enfim, tio, tia, as figuras de referência que criaram ela. Aqui, finalmente elas têm o próprio quarto, logo depois a gente tem a mudança pra faculdade, em 2004, né, em 2007, tem, é, quando acabou a faculdade, e, eu sei que acabou a faculdade porque tem um, um, um... Pronto. É, porque tem o diploma já, então, aqui em 2010 tem o namorado babaca, é, foi horrível mudar pra esse lugar, não tinha espaço pra nada, tipo, o cara não se deu trabalho de, de, de abrir espaço. É, e aí, junho de 2012, que foi quando ela se separou do namorado babaca, voltou pra casa dos pais, janeiro de 2013, quando ela finalmente teve o próprio espaço, e o último que a gente fez, que foi novembro de 2015, quando a namorada dela se mudou junto. Então, vamos lá, vamos para o próximo. 2018, ó, me parece uma casa, né, tem uma entradinha, as duas caixinhas é a mesma pessoa, é a mesma caixa, vamos ver aqui os espaços. A gente tem a entrada, banheiro, cozinha, sala de estar, sala de jantar, escritório, ó, tem um outro andar, pela primeira vez tem um outro andar. Boa tarde! Boa tarde! Ih, obrigada! Vamos lá, ó, ó, se não temos um quarto de bebê. Olha só, gente! Agora tem um quarto de bebê. Ó, que bonitinho! Temos, acho que isso aqui é uma suíte. Não, não é uma suíte, não. É um banheiro mesmo, separado. Um closet. Vamos lá, vamos começar a abrir as caixas, vamos começar a abrir as caixas. Esse aqui é o último ano. E depois daqui o jogo acaba. Então hoje, um packing vai ser bem rapidinho, eu acho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos abrir. Sapatinho. Acho que esse sapato cabe aqui embaixo. Cabe. Dá pra fazer assim. Vou botar aqui esse aqui em cima. Ah, vamos colocar aqui enquanto... Ai, aqui. Ó, cadê o... Tá faltando o... Como é o nome? O negocinho que ela usa pra andar. A bengala. Isso aqui é do banheiro. Eu acho que isso eu não vou deixar aqui, não. Não combina muito, não, com a entrada. Tá, talvez eu tenha que botar isso aqui pra cá, pra baixo. Passar isso aqui pra cá. Ou ao contrário. Acho que é esse, Pedro. Ó, temos o... Ah, não. É ainda mesmo. Ó, Índia. Minha vó me ensinou que... É... O elefante tem que estar com a bundinha pra porta. Olá, tudo bem? Opa. Obrigada por seguir. Oi, amiga. Obrigada por seguir. Boa tarde. Aqui a gente tem... Ah, eu amei esse Eustá. Gente, inclusive, a Eustá tá o olho da cara, viu? Não queria falar nada não, mas eu acho que eu vou descer isso aí pra cá. A Eustá tá muito caro. Paris. Ela foi pra Índia. Ó. Eu realmente não sei que país é isso aqui. Munho de vento. Qual o país de munho de vento? É um país nórdico, né? Provavelmente. Eu tenho a impressão que seria um país nórdico. Deixa eu ver. Obrigada por seguir. Cadê? A sala. Eu tenho a sensação que vai ter pouco espaço, hein? Que a quantidade de videogame que tinha da outra vez. Pense aí. Acho que isso aqui é outro videogame. Outro tipo de videogame. Eu vou abrir essa caixa aqui primeiro, senão não vou conseguir ver ali. Ah, isso aqui eu acho que eu vou botar aqui. Vamos ver. Eu vou sair botando tudo de qualquer jeito. Que aí... O I. Que aí... Depois eu... Organizo. Ó. Agora ela tem dois controles do I. Na outra ela só tinha um. Eu acho melhor fazer o contrário. Rapaz, se elas já tiverem a criança... Essas coisas no baixo eu só fico imaginando. Ai. Criança fazendo a festa com esses controles. Ó, cabe aqui. Pronto, agora eu já consigo ver. Vamos lá. Gente, eu tenho quase certeza que esses jogos não vão caber todos aqui. Será que seria melhor botar aqui? Acho que talvez seja melhor colocar esses jogos aqui. Pela quantidade. Vamos ver. Vamos ver. Isso aqui é um livro, né? Eu tô achando que não vai ter espaço pra tudo. Eu já joguei, mas eu não lembro. Cabe aqui? Ouve. Eu acho que é muito jogo. Pra pouco espaço. Eu não gostei desses jogos pequenos aqui. Pera aí. Ui, não. Nossa. Ai, não. Não acredito. Tão tocando aqui em casa, gente. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Tão tocando aqui. 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 Gente, teve um problema aqui no condomínio Eu vou ter que descer Eu vou fazer o seguinte Eu vou fechar a live e eu volto Daqui a pouco, tá? Desculpa Mas eu vou ter que descer pra resolver isso aqui Já volto, gente Oi, gente Ai, fui correndo e voltei Boa tarde A gente vai ter um problema com isso aqui Porque a live vai ficar cortada Mas enfim Eu tinha que ir lá embaixo resolver isso Vamos lá Ai, deixa eu recuperar o fôlego Ai Deixa eu recuperar aqui Dá uma respirada Vamos lá De onde a gente Parou Recapitulando Elas estão morando Se mudaram pra uma casa Agora O que parece ser, né? Tem dois andares Tem quintal ali E tem um bebezinho Ou no caminho Ou já está com ela Já estão com elas Com as duas Vamos lá Esses videogames aqui Vão ser um problema Pra ter espaço pra tudo Esse aqui é o maiorzinho, né? É Ó Isso aqui é da cozinha Não, aqui é a sala de jantar Cadê a cozinha? Aqui, cozinha Cozinha pequena também, gente Eu não lembrava desses detalhes Vamos lá Isso aqui eu vou botar na entrada Isso aqui eu não vou deixar aqui não Mas por enquanto vai ficar aí Só até eu Ter uma ideia de onde eu vou Onde eu vou deixar Almofadinha Ó, a bengala aqui, ó Então ela continua usando a bengala Eu fico me perguntando Será que foi por isso que o O namorado babaca largou ela? Ou ela percebeu que ele era um babaca? Fica aí, né? A dúvida Eu acho que esses pequenininhos Eu vou botar aqui Eu acho que talvez Eles caibam aqui Esse aqui eu vou botar aqui Esse aqui eu ainda não sei Onde eu vou botar Os porta-copos Ai, meu Deus Mais vida ali Vou botar aqui Vou fazer o que? Gente, aí já vi do aqui Ainda tem mais Mais ainda Vamos botar esses aqui São menorezinhos Pronto Será que esses aqui Caberiam aqui? Eu acho que não Nessas três E passar ali Pra lá Será que caberia? Vamos ver se caberia Eu acho que não Acho que tem muito Videogame pra caber Eu tô achando Que não vai caber tudo Eu acho que não vai caber não É, vai caber não É melhor ter deixado aqui mesmo Vamos passar pra cá Ai, tá tocando a musiquinha Bolinha Acho que eu vou botar Esses menores Pra cá pra baixo Achei muito Videogame Que ano é esse? Eu esqueci Qual ano? Julho de 2018 2018 a gente ainda usa Ai, fechei sem querer 2018 a gente ainda usava Tanto Tanta mídia assim Mídia física É mesmo, será? A gente usava Tanta mídia física Desse jeito Vou deixar isso aqui Não dá pra centralizar Me dá agonia Quando não dá pra centralizar Tá faltando Tinha um outro Tinha um negócio branco Também aqui antes Isso aqui Dá pra colocar aqui Eu acho Assim, ó Deve ter mais E ainda não veio pra cá Por enquanto A gente vai deixar assim Ah, não Tem a pontinha Queria entender o que é isso Eu realmente não faço ideia O que é isso Dá pra botar a pontinha no meio Acho que a pontinha no meio Fica melhor Esse aqui Cabe aqui? Vem com a pontinha Pronto Coube Meu Deus Esse tanto de caixa Pra essa cozinha pequena Desse jeito Preocupada Os copos O condimento Eu vou botar pra cá Vou botar daqui E depois Esse aqui Eu acho que é do escritório Vou botar de qualquer jeito E depois eu vou separar Opa Vou botar aqui Eu gosto muito Das musiquinhas Esse jogo Eu queria botar Nas skins aqui Também, sabe? Eu acho que ocupa Muito espaço Não dá pra botar Mais pra trás Vou botar aqui Vou botar aqui Porque eu acho que Esse não combina com nada Não combina com nem um xícara Os pires Isso aqui É uma coisa feia Vou botar em cima Na geladeira Ó, fotinha Já das duas Os amigos Ó, que bonitinho Na, na Com o namorado Babaca Não tinha foto Com os amigos Tá vendo? Mais copos Não dá pra colocar No cantinho Ó Eu acho que Eu vou botar Esse aqui pra cá Porque eu acho que Copo a gente usa Com essa frequência Então esse aqui Outra coisa Cabe um copo Ali no fundo, né? Eu ainda Até hoje Não entendi o que é isso Se isso é a vela Se isso é a manteiga O que é isso Hum, mais canequinhas Ó, tá faltando Vamos botar aqui Na entrada Vamos lá, vamos lá E haja caixa Timerzinho Vou botar o timer Aqui, ó Peraí Eu acho que aqui Cabe aqui? Cabe Ó Então já estão Com a cria Já tem, ó Três porquinhos Deixa eu só Botar no Houve aqui É muita panela Pouco espaço Eu ainda acho Que o forno Deveria abrir Pra poder guardar isso Sinceramente Pô Isso aqui é do banheiro É muita coisa Muita coisa Olha pra isso Olha a quantidade de coisa Olha o tamanho desse espaço Isso aqui é lixo Isso aqui é lixo Bota aqui Deveria abrir Deveria abrir Deveria abrir Cadê? Aqui é o troçadeiro. O troçadeiro. Tigelinhas. Tigelinhas. Outra tigelinha. Mata barata. Esse aqui eu não sei o que é. Acho que é tipo multiuso, talvez. Acho que é. Tem essa aqui embaixo. Café. Acho que talvez... Vai pra trás? Ó, cabe aqui atrás. Aqui. Paca. Colher pequena. Ah não, pelo menos não é colher pequena. Aqui é colher pequena agora. Garrafa d'água. Tempero. Rapaz. Eu vou botar esse aqui em cima. Sal. Esse é gafo? Gafo. Cadê o facão? Esse aqui eu vou botar aqui em cima. Rapaz, é muita coisa. Pouco espaço. Vamos ver como é que a gente pode fazer aqui. E se eu não me engano, o pires não pode ficar... É... Em cima do prato. Não pode. Agora que foi. Agora que foi. Vou botar aqui assim, ó. Não, esse aqui veio pra cá. Será que isso aqui eu vou botar aqui? Será que é isso aqui eu trago pra cá? Eu acho que essas duas garrafas... Não, não cabem. Ó, isso aqui eu vou botar aqui. Será que seria melhor aqui? Acho que é melhor aqui. E aí, as garrafas eu boto pra cá. Pronto. Ah... Vamos ver. Tá. Tá. Isso aqui... Isso aqui cabe aqui embaixo? Cabe aqui embaixo. Então, ótimo. Isso aqui vai vir pra cá. Cabe aqui? Não. Cabe. Ah... Bota aqui. Bota aqui. Peraí. E se eu fizer o contrário? Se eu fizer... Assim. Isso aqui cabia, viu? Chega... Mais pra cá. Mais pra cá. Mais pra cá. Mais pra cá. Não vai pra trás? Isso aqui vai pra trás? Isso aqui vai pra trás? Não vai pra trás. Será? Será que cabe? Tá. Isso aqui vai ficar aqui em cima, né? Acho que é melhor ficar aqui em cima. Isso aqui cabe aqui na frente? Cabe. Mas isso aqui não cabe, né? Não. Tá. Beleza. Vamos pra cá. Isso aqui. Isso aqui cabe aqui? Tá Vamos lá Esses daqui Eu posso botar pra cá, né Dá pra botar aqui Tá Ah, daqui coube, né gente O açúcar pode vir pra cá Isso aqui, que até hoje eu não sei o que é Vem pra cá Aqui, aqui E aqui Isso aqui é do escritor Tá Peraí Não cabe aqui Deixa isso aqui Isso aqui vai vir pra cá Tá Eu acho que talvez esse sabão aqui seja do banheiro Vamos voltar aqui pra cozinha Isso aqui Não sei se vai poder ficar aqui não, mas por enquanto vamos botar aqui O escritório Vamos fazer o banheiro logo Já que é É pequenininho esse banheiro daqui Provavelmente Cabe Tem pouca coisa aqui Eu não tô sei que tem Não, pelo visto isso aqui não é Vou botar no outro banheiro E se não for desse outro banheiro Era da cozinha mesmo E aí a gente vai ter que ver como é que faz ali Vamos voltar Isso é bala? Eu não sei o que é que tem não Toalha de mão Cesta de lixo Papelinho Aqui Rapaz Se isso fosse na minha casa Eu acho que eu quebraria esse negócio no primeiro dia Sinceramente Eu não tenho coordenação motora pra deixar um negócio desse Na beira assim Vou botar até pra trás É porque não dá pra ficar centralizado Eu gosto da coisa centralizada Por enquanto ela manteve né Os robes Pelo que eu tô vendo É A namorada Acredito que Companheira Esposa Agora É Continua Tendo uma coisa por Livros Livros o que? Filmes E ela Continua Gostando de É De fazer Tipo Bolo Biscoito Essas coisas né Pelo que tem ali As taças Hum A outra balinha Tá do outro lado Vamos pegar a outra balinha Tira pra cá Isso que me incomoda Você não tem como botar aqui Tá vendo? Aí fica Desorganizado Mas tudo bem Vamos lá Isso aqui fica na mesa Isso aqui fica na mesa Isso aqui não faço ideia O que é Isso aqui é do escritório Eu acredito Meu Deus Barulho Espero que não esteja saindo Na live Ó Livro sobre bebês Sobre gravidez Então provavelmente Uma delas engravidou Temos um notebook aqui Livro pequenininho também Gente é muita coisa Pouco espaço Eu acho que é o que vocês mais estão me ouvindo falar Muita coisa Pouco espaço Eu acho que a esposa dela Namorada Enfim Companheira É meio geek Eu tenho essa impressão Tem uns negócios de Super-herói Negócio de filme Isso aqui eu vou botar no escritório Eu sei que isso não é aqui Deixa eu botar aqui assim Um pouco mais fácil Pra visualizar depois Porta-copo Mais porta-copo Mais porta-copo Guarda-napo Isso aqui é da cozinha Delícia É uma cozinha que já não tem espaço Tem mais coisa aqui ainda Tá Vamos lá Cadê a baleinha? A outra baleinha Ai Crequei errado Aqui Baleinha Coisa dupla Aqui a gente pode botar isso aqui Assim Aqui pode estar isso aqui 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 E uma capa aqui Vou deixar aqui por enquanto A foto Essa foto era pra ficar num lugar mais visualizável, né? Também é nosso Mais Mais Um Negócio São os livros aqui Ainda tem mais um que eu não tinha visto Pra ficar pensando E essas coisas tudo aqui Vamos ver aqui O que é que eu faço com esses tudo aqui Velho Eu gosto de coisa Eu gosto de casa com pouca coisa Ver esse tanto de coisa me dá agonia Acho que tem muita Muita decoração Nessas Vamos lá Vamos lá Botar Escondimentos Cadê o guardanapo? Guardanapo Tá Esse notebook aqui Vai pro escritório Tem algumas coisas que eu acho que eu vou levar pra sala de estar aqui Deixa eu ver se cabe ainda na sala de estar, né? Na verdade Vou botar isso aqui Isso aqui Eu não faço ideia o que é Vai ficar aqui em cima Esse notebook tá me incomodando Tá Isso aqui eu vou levar pro escritório Vamos lá Não tem Ó Pochete Deixa eu abrir isso aqui Ó Tem mais prêmios Não é aquele livrinho de lá Eu vou trazer pra cá Borracha Ó O cartão de visita dela mudou Agora tá com um porquinho Tinha muita ponta Mais agenda Ó Um outro personagem Um outro cenário aqui Ih, ó Tem problema no pulso Pessoal que desenha assim mesmo Tem muito problema no pulso Ah, isso aqui eu vou botar aqui, né? Aqui assim Não cabe aqui? Cabe aqui? Não cabe aqui Vamos ver Ó Ó É o livrinho que ela escreveu Me parece um livro infantil Tem várias cópias aqui Vou botar uma cópia em cada canto da casa Ó Você percebe que a capa Tem uns personagens aqui Tá vendo? Cenário Ela realmente tem problema de ler No PC Agora ela tem um PC Tá, querida? Não chega pra trás Ó E a mesa dela sobe e desce Muito bom Porque Pelo visto Ela precisa Olha Melhorou a A mesa digital Internet Deixar aqui em cima, né? O ukulele Ela manteve o roba do ukulele Mas agindo É muito lindo, gente Não sei se eu posso Não sei se eu posso Acabar Porque também tem um monte Cabe aqui Rapaz, tá faltando impressora Isso significa que a impressora Tá perdida Em alguma caixa Pela casa Vamos lá Vou botar aqui Os pacotinhos Vou colocar assim Vou colocar assim Ó Por essa luva aqui Ela é destra Por causa do furinho aqui, ó Pra colocar O dedo Então Eu coloquei o mouse Do lado errado Esse tempo todo Aqui a gente tem Monitor A gente pode colocar aqui Assim Ui Não era você Que eu queria clicar Não, queria clicar na balinha Hum Aqui Vou botar pra cá Aqui Vou botar pra cá Aqui Vou botar pra cá Eu dei esse bichinho Sabia? Me dá agonia Esse bichinho Balançando pro lado Pro outro Tá, a gente tem um problema Porque essa mesa É enorme Cabe aqui? Não cabe aqui E se eu passar as coisas Cabe Pronto Vamos ver aqui agora Vou botar aqui pra cá O chique de cabelo Cabe E o ukulele Vou deixar aqui Esse aqui eu vou botar no quarto Vamos subir Por enquanto tá ok Por enquanto Vamos lá Eu acho que aqui embaixo Foi tudo, né? Foi Vamos pro segundo Vamos começar Pelo closet Ó, chapéus Ó, chapéus Cabides Vamos colocar esses roupites Que não Não me parece que amassam Aqui primeiro E aí depois E aí depois Eu vou vendo se sobrar cabide Eu coloco elas lá Vamos lá Pelo visto Pelo visto Os vestidos Vão ter que ficar Embaixo Vou ter que botar Os cabides Aqui embaixo E aí? No teio Boa tarde Estão jogando Unpacking Na verdade Tô finalizando já Unpacking Esse é o Último É Último nível É esse Rapaz Tem umas coisas enormes Pro espaço pequeno Não tem condição Um negócio desse Não tem condição Não cabe Na verdade Cabe, né? Mas cabe bagunçado Me dá agonia Eu não gosto De coisa De coisa bagunçada Me dá agonia Eu gosto de casa Com pouca coisa Na verdade Só com necessário Pelo visto Vai ter que ser uma Não vai caber Tudo aqui Pois é É muita roupa Poxa, não cabe Aqui Ai, gente Desculpa Não cabe Não cabe É isso É porque São duas pessoas E uma pessoa só Não É um casal Ai, gente A Renate se bateu, hein? A Renate se bateu Tem umas sete pares De roupa Pra cada Um pra cada dia Pois é, né? Deveria ver Eu apoio Ai Mas cabe Rapaz Não tenho nem o que dizer Olha o tamanho Desses trecos Coisa feia Tem que tomar banho Mas eu entendo Tá frio mesmo E tá cada vez pior Acordar pra trabalhar Vou te contar Todo dia Um sacrifício Ah, tá difícil demais O despertador toca É Na base Da raiva Hum, eu não vi Sabe o que eu não vi? Os negócios de De Academia Que eu tô vendo As roupites ali De academia Mas Não vi Os halteres Que tinha antes Será que existiu? Esses dias Eu vi um cara Na academia Com o casaco Moletom Me perguntei Se ele era louco Agora eu entendo ele Tá frio Mas eu não consigo Ir pra academia De moletom Não É demais Pra mim E aí Ah, gente A Rini te apertou aqui agora, hein Oh, um caderno Acho que esse caderno veio perdido aqui, viu? Sozinho Ih, ó, tem um copo aqui Tá Vamos lá Vamos tentar organizar essa loucura aqui Lembrei de evidências agora Mas é que não te quero Você também, né? Mas é, velho Evidências Vamos pensar nisso aqui Vamos pensar nisso aqui Mas ainda tem roupa Meu Deus O que eu faço? E agora? O que eu faço? Cabe? Não cabe Aqui, cara Cabe E é isso Cabe Cabe Tudo Ai, não Não cabe Ah, tem uns cabides ali ainda Vou botar essas camisas Tudo ali Todas as camisas Aqui, ó É tudo pro cabide Pronto Pronto Aqui Uns perfumes Eu acho que a gente divide Eu não acho Eu acho que a gente divide, velho Porque a gente É muito parecido, velho Tem umas coisas que não é possível, não Que de um pensar na mesma hora É absurdo É absurdo Tá Vou ter que pensar aqui O que é que eu posso fazer Cabia essa calça aqui, ó, gente Não cabia? Cabia Cabia aqui também Aqui também Ah Não tem nenhum cabide de calça sobrando Ah, peraí Vamos ver o que é que dá pra fazer Eu acho que se eu botar esse aqui pra cá Esse aqui Cabe aqui em cima? Não cabe Tá, peraí Calma Não cabe Mas você colocar aqui Ai, gente Não cabe E aqui Não cabe Aqui cabe E aqui cabe Ai, fica faltando o short Fica faltando o short Não cabe E aí, alguma dica? Sabe o que eu vou fazer? Não vai caber Tá, peraí Vou fazer o seguinte Delícia que não cabe aqui Ah, cabe Vai ter que ficar aqui Não posso fazer nada É um short solto Vai ter que ficar aqui Ah, o quartinho de bebê Joga fora Se tivesse como eu ia querer, viu? Seria meu sonho Vamos pro quarto Velho E outra Elas gostam muito de planta Tem planta Em tudo Quanto é campo Não faz sentido Esse cavalo O que tá tendo Vamos lá Bloquinho de nota Marvela Marvela Tá Vamos lá Vai pra debaixo da cama Sinto muito Eu ainda não entendi O propósito do OkTok Será que é porque Ela tem dificuldade de locomoção E elas se comunicam pelo OkTok Isso aqui Não é daqui Pode ser Nunca tinha parado pra pensar Pode ser Deve ser É muito bicho de pelúcia, gente Muito bicho de pelúcia Vou botar isso aqui pra cá Ah, aqui As duas fazem yoga agora Olha que bonitinho Antes era só A personagem principal Ah, gente Cabe aqui Certinho, ó Pronto Deliça Marpentinho, hein Uma caixinha de som Vou botar a caixinha de som aqui Oh, cada um Tem uma caixinha de som Cabe aqui? Cabe Fica meio bagunçado, né? Deixa eu botar isso aqui pra cá É Eu acho que não deu Peraí Eu acho isso muito grande Pro quarto Deixa aí A gente tem um problema Pronto E cadê o O Ah O portão Eu acho que tá no quarto do bebê O portão Gente, esse aqui é quase mais esto De pintinho Piu De pintinho Piu 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 Vamos ver Acho que eu vou botar isso aqui No quarto da criança Vamos lá Quarto da criança A porta é aqui Já pensou, véi É bom correr Que a casa tá mal sobrada Olha, gente Eu acho tão bonitinho Roupinha de criança Né Essa roupinha A criança Velho já pensou É muita planta Tem planta até no quarto da criança Quarto da criança Já tem Um negócio que dá pra botar aqui Sacanagem, não dá Criança só dos outros Exatamente Exatamente Criança só dos outros Amo Cetia Amo Gosto demais Cetia Chucalhos Mordedores Isso aqui Eu acho Que era pra caber aqui dentro Vocês não acham não Mas não cabe Não entra Não encaixa Tá vendo Já tentei Não vai Será que isso aqui Cabe aqui dentro Não vai também E as bolinhas Não cabem Então pra que uma sacola Se você não pode botar nada dentro Enfim Eu indignada Sempre Fralda 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 tá caro Eu tenho uma amiga Que vai ter bebê Por agora E aí Eu fui ver Deixar de fralda Tive uma rica Na verdade Pra poder Comprar a fralda Velho Um pacote De fralda Pequeno R$60 Tu é doido R$60 E o pessoal ainda Quando me ver Eu tô casada Há 3 anos Ai E aí Quando é que vem o bebê Dá vontade de perguntar Se vai sustentar Se você for sustentar Beleza Se não for Tchau Não É da mesma A roupinha Ela tem O bebê tem a roupinha Da Aqui ó Do pôster Cadê o pôster Cadê o pôster Aqui ó É a mesma personagem Ó Pelo menos eu tive a impressão De que é a mesma personagem Aqui ó É o mesmo esquema de cor Mesma Me parece a mesma A fonte Toquinha Ou eu acho Toquinha Com a orelinha Tá bonitinho Eu me pergunto se Esse Esse macaquinho Do Do bebê Ou da bebê De arco-íris É porque Provavelmente É porque elas tentaram Não conseguiram de primeira Ter filho Porque assim É uma curiosidade É Eu já trabalhei Com tentantes São Mulheres Que estão tentando Engravidar Mulheres Uma delas Uma delas é bi Não sei se é outra É lésbica Enfim Ou bi Ou pan Enfim Tem várias opções Boa tarde Bloco judicial Ah eu não sei Mas eu fico me perguntando Se seria Cabe aqui? Será que o outro Cabe aqui? Não cabe Tá Vamos ver As roupinhas Eu acho que Vou botar aqui Ó A coube aqui E aí Dá pra deixar Aqui Eu acho que São coisas Que eu uso mais Será que na verdade Esse aqui é melhor? Acho que esse é melhor Ah Esse é De Lenço Não cabe Os dois Mas eu acho que Aqui não vai caber Ah Faz barulinho Pronto Eu acho que Aqui foi Eu acho que Dá pra botar Isso aqui Aqui O que é que falta? O banheiro Meu Deus Olha o tanto de caixa Mas pelo menos Esse banheiro é grande Boa tarde Big fist Escova de dente Outra escova de dente Ah Tem várias Eu amo Amo banheiro Com vários lugares Pra guardar coisa Só ficou faltando Gaveta Tem pouca gaveta Eu acho que Tem pouca gaveta Ó Que bonitinho Maquiagem Ela continua Gostando de maquiagem Clips Clips não Pinsa É gente Isso aqui é da cozinha Mesmo Tem que levar Pra cozinha Deixa aqui Eu ainda não entendi O que é aquilo Eu acho que Isso aqui Fica melhor aqui Mas o problema É que não cabe Em cima E aí ocupa Muito espaço Vamos deixar Aqui na gaveta Por enquanto Remédio pra dor Ela continua Tendo um problema Com dor Acho que aqui Dá pra deixar Aqui em cima Acho que aqui Pronto A prancha As coisas de banho Acho que mudou De marca Ai Mais uma coisa De viagem Aqui Vamos ver A gente tem Paris Itália Índia Londres Que país é Esse é Finlândia Acho que é Finlândia E esse aqui Que eu não sei Qual é Porque não sei Qual país seria Mãe de vento Vamos lá Vamos voltar Cadê Ai não Aqui Ó Um patinho Toalha de rosto Isso aqui Me parece Toalha de rosto OB Eu não sei Se isso é Um desodorante Ou se isso é Um fio dental E caiu Questionamento Agora Por que Será que Já tem Uma toalha Aqui Se a casa É nova Também Não sei É uma coisa Para se pensar Remédios Vários Remédios Band-aid Vou cortar aqui Por enquanto Bicho Agora é uma pinça Tá Por enquanto Eu vou deixar aqui Balança Vou botar mais Para cá Pé higiênico Para limpar Vou deixar aqui Primeiro Socorros As esponjas Outra toalha Ó Cesto de roupa Suja Não cabe aqui Dentro Tá Mais um Pé higiênico Outra esponja Um sabãozinho De Burango Outro OB Não cabe aqui Dentro Delícia Absorvente Isso aqui É amaciante Ou aquela coisa Sabe De É Você coloca Na secadura Para a roupa Ficar com cheiro Bom Certo Outra toalha Tá Mais outra toalha 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 Eu acho que Vou botar Essas toalhas Aqui Tá Peraí Vamos com calma Cabe aqui Cabe aqui Isso aqui Poderia ir ali dentro Poderia Mas enfim Cabe aqui no chão Eu ainda não entendi O que é isso Gente Não faz CD Deixa aqui Calma Isso aqui não pode Aqui Agora pode aqui Tá Acho que vou botar o banheiro Pra cá Dá isso aqui Pra cá Não cabe Isso aqui Cabe aqui Cabe aqui Então agora Isso aqui Cabe aqui Cabe Não pode Ai não pode Nada Também O que é que não pode Aqui Ai não pode Sim Deixa eu botar Esse Ai tem coisa ali Eu esqueci Deixa eu colocar Isso aqui Na cozinha Isso aqui É da cozinha Tá Tem alguma coisa Na sala Que não pode Isso aqui Não pode Tá aqui Isso aqui Vai pra onde Não pode Pode aqui Eu visto Não tem nada Aqui Que não possa Aqui também Não Também Não Ok Tá Onde é que a gente Vai colocar Isso aqui Não pode Ficar aqui E aqui Pode Não pode Também Tá Pelo visto Não pode Estar nesse ambiente Porque esse notebook Pode Vou ficar aqui Atrás Vamos ver Qual ambiente Então vai poder Pode na sala Pode na sala Não faz muito sentido O que é que tem aqui Tá Tá Calma Vamos ver Se eu chegasse pra cá Isso cabe aqui Cabe Já que eu posso Botar Esse pé De plantar Não cabe Aqui em lugar Nenhum Tá Peraí Vai ficar aqui Não pode Ficar aqui Delícia Pronto Agora foi Acabamos Acabamos Ah então o bebê ainda não chegou Nós estamos ansiosos pra Pra conhecer você É o que É a Laginda Vamos ver aqui Sobre a carreira dela Meu espaço profissional Pra mim A profissional Vamos ver Vamos ver Nós já estamos Ponejando As festas Oh gente Acabou 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 Conta Essa musiquinha Eu vou falar Eu vou falar por cima Gente Pra não ter problema Com direitos autorais Dois beijos E eu não sei E eu não sei nem mesmo Se eu falando por cima Não tem problema Mas enfim Tá contando a história Da vida dela Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar Essa música é muito bonitinha, gente. Agora, tem os itens que não aparecem disponíveis. É muito bonitinha. É uma homenagem à avó. Lana, Lana Sheryl. Oi, Lana. Deu pra ver. Awww, bebê! Hum, gente, que fofinho! Acabou! Acabamos, unpacking. Acabou! Acabou! Vamos agora, vamos jogar a Fortnite. Vamos jogar a Fortnite. A tela vai ficar preta aí rapidão.